Hoje eu enganei todos os participantes aqui do Pokécrias e consegui roubar todos os itens e alguns Pokémons lendários Mas eu acho que isso daqui não vai dar muito bom não, então veja o vídeo até o final e descubra o que aconteceu Hoje eu estou afim de fazer algumas peripécias aqui no servidor Como eu sei onde fica todas as casas aqui do servidor, eu tive a brilhante ideia Por que hoje não roubar todos os participantes aqui do Pokécrias? Cara, isso daqui vai dar muito ruim Mas bora lá que a primeira casa fica desse lado aqui A primeira casa que eu vou passar vai ser essa casa aqui Essa daqui é a casa do Goten e do Bruninho Eu acho justo dar uma olhada aqui dentro Ah, aqui não tem nada Uou, mas aqui tem muitos baús Ah, mas os baús aparentemente estão todos vazios Bom, mas como eu já ajudei o Bruninho e o Goten, eu acho que nada mais justo eu pegar algumas coisinhas aqui Ah, é sempre bom andar com uma máquina de troca no inventário, né? Eu acho que só isso daqui tá bom, foi bem leve Eu acabei de encontrar mais uma casa aqui no servidor Essa casa aqui é a casa do Khan Eu acho que vai ser legal dar uma explorada aqui Opa, tô entrando, hein? Ainda bem que só tem eu aqui no servidor Ó, aqui tem um baú, mas não tem nada Uh, aqui tem uma sala de baús Aqui tem minérios Aqui tem coisas do Pixelmon E tem dois Tomatoberry Eu vou pegar Tem um XP Candy Eu vou pegar todos esses XP Candy E também tem uma bicicleta, mano Eu vou pegar a bicicleta Aqui tem umas apricornes Ah, e mais nada de tão útil Cara, mas eu peguei uma bicicleta Eu acho que isso já valeu a pena Ela sai de saia e bicicletinha Tá bom, parei com essa música Eu voltei aqui na minha casa só pra pegar essa mochila Todos os itens que eu pegar de outros participantes do Pixelmon Eu vou colocar aqui nessa mochila Só pra ver o quanto tá rendendo essa brincadeira Isso daqui tá incrível O bom é que aqui no servidor tem várias casas Pra eu conseguir explorar Mano, eu tô muito animado pra isso Mas eu tenho certeza que vai dar ruim A próxima casa que eu vou fazer uma visita é a do Drunk Nossa, mas ele entrou logo no momento errado Tá, eu vou tentar enganar ele de alguma forma Drunk, 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 Drunk Opa! Nossa senhora E aí, beleza? Tranquilo? Mano, eu vim pedir a sua ajuda Por isso que eu vim até aqui Você mora muito longe É que tipo, eu tô precisando de uns itens básicos Você pode me emprestar? Pior que eu nem posso Pior que você pode sim, cara Só um itemzinho Depende, tá ligado? É que eu vim te devendo Ah, já entrei aqui Pega Opa, 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 opa Ô, irmão O quê? Você tá achando que isso aqui é o CT do Santos? Que você entra, faz bagunça Não fala mal do meu time Não fala mal Não, é sério Eu não vou pegar item muito bom não Não, pode ser? Não, não Beleza, beleza Eu só tô, né? Se você quiser uns itens, ó Vem cá Chega aqui Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo A pre-corne Coleta tudo Ah, você quer que eu pegue a pre-corne? Tem as máquinas Você quer a pokebola, né? Não, não quero a pokebola, não O que você tá mexendo aí? Eu só peguei uma berry Pode ser uma berry? Eu sei tudo que... Ó, eu não vou ficar vendo nada Eu sei tudo que tem Cara, eu só tô pegando berry Eu juro Tá bom Ó, peguei aqui o que eu preciso já É só uma berry E algumas frutinhas a mais, beleza? Tá bom, beleza Que eu tô colecionando fruta Agora você pode ir, né? Não, eu posso, posso É que eu tô deixando alguns itens aqui também no seu baú Porque meu envio tá meio cheio, sabe? Mano, tem um baú aqui vazio do seu lado, véi Bom, já peguei tudo Você tem alguma coisinha pra falar comigo? Não Eu confio em você Se você pegou algo a mais Que foi importante, eu sei Não vou pegar nada, não Que foi a mais safe? Entendi Ô, Cris, e outra coisa Sabe onde tá o Breno? O Breno? É Cara, eu não sei aonde o Breno fica Até porque eu não sei aonde é a casa dele Mas se você for andando por umas montanhas Talvez você pode encontrar ele Porque eu sempre só encontro o Breno nas montanhas, tá ligado? Entendi É isso, brigadão aí por me emprestar umas frutinhas Nossa, que isso, mano Falou Falou, calma aí que eu vou atrás do Breno Demorou Cara, eu consegui ganar o Drunk E foi a pessoa que eu mais peguei item Movimento Z Mega evoluções Cara, peguei muita coisa do Drunk Eu só espero que ele não descubra Subindo aqui fica a casa do Felipe Mas como o Felipe me ajudou muito Me dando três Master Ball E uma Park Ball Eu não vou roubar ele Nossa, mas a casa do Felipe não tem nada Será que aqui no portal do Nether deve ter alguma coisa? Bom, tem nada também Oxi Eu saí no Triplo do Arceus Como assim? Eu vou muito salvar a coordenada disso E a casa do Felipe tá ali na frente Tá vendo que o lugar errado ela fica ali A casa do Felipe não tem nada Eu vou deixar uma máquina de troca aqui em cima Ah, os baús dele fica ali Bom, vou dar uma conferida também, né? Bora ver o que tem nos baús do Felipe Muita apricorne Ah, nada de interessante E nada também Pô, o Felipe vai sair intacto Rapaziada, esse é o momento Agora eu vou passar na casa das duas pessoas mais fortes aqui do servidor Aqui na frente fica a casa do Kodak Bom, como ele tá meio sumido eu vou até deixar um aviso Nossa, e a casa dele tem muita coisa Antes de tudo eu vou pegar umas madeiras aqui Eu vou fazer uma plaquinha e deixar na casa do Kodak O Rapa passou por aqui E agora vamos olhar os baús do Kodak Tá, nada até agora Ah, aqui tem algumas coisinhas Vamos ver aqui Uou Tem umas coisas bem boas aqui, hein? Mas nada que me interesse muito até agora Nossa senhora Como eu não sou bobo nem nada Eu vi esse baú e comecei a rapecar os TM do Kodak Eu peguei todos os TM que eu achava bom e interessante E a casa do Kodak tem muita coisa mesmo Olha isso E é toda reformada Aqui tem uma passagem secreta Uh, sabia Ah, mas só tem implantações aqui Vamos ver se desse mais Desce Sabia que descia mais Deve ter alguma coisa escondida Hum... Eu acho que aqui vai ser alguma coisa Mas ainda não tá pronto Mas o Rapa passou na casa do Kodak E aqui é o lugar onde fica a casa mais secreta do servidor Vocês olham aqui e pensam que não tem nada, né? Até que se você apertar um botão Tudo se abre Essa é a casa do Breno E eu espero que tenha alguma coisa aqui na casa do Breno Oh, massa encantada, cara Mas eu quero coisas de Pixelmon Uh... Talvez isso aqui seja útil, hein? Eu vou pegar o movimento Z Esse bracelete Outro movimento Z E vamos ver os outros baús aqui Nossa, quanto minério Nossa, tem muita coisa de Pixelmon Ai, Tyranitar Vou pegar a Mega Evolução do Tyranitar Esse aqui também é bom Ah, o Breno tem muito item, cara Olha isso Vamos olhar os TMs do Breno Thunder é bom Crunch é bom também Shadow Ball eu vou pegar Blaze Kick eu vou pegar também Dragon Claw eu vou pegar Hot Raze eu vou pegar mais um Aura Sphere é óbvio que eu vou pegar Flametower também E eu acho que tá bom Nossa, esse Stonehead também Cara, a casa do Breno aqui é insana Ah, mais uma passagem escondida Tá, finalmente achei o esconderijo Você tem que clicar aqui e correr pra cá Boa Ah... Esse daqui serve pra invocar o Arceus E só falta quatro plates Pô, rapaziada Eu não vou pegar isso porque é mancada demais É sério Seria um absurdo se eu pegasse isso Bora voltar pra casa porque a caçada foi boa Agora que eu tô chegando aqui na minha casa Vamos ver o tanto de item que eu consegui pegar Ah, uma Chicorita, cara É óbvio que eu vou pegar ela Vamos lá, Chicorita Eu amo você Você tem que vir pra mim Ah, ela veio de primeira? Não Mas ela quer ficar Ela girou bastante É, eu acho que ela não tá querendo ficar muito assim não Ah, é óbvio que ela quer ficar, cara Eu sabia que eu ia pegar esse Pokémon Eu vou mostrar pra vocês uma passagem secreta aqui na minha casa Você desce e para aqui no meu laboratório Mas aqui embaixo tem um esconderijo Eu ainda não coloquei nada demais Mas esse daqui é só o projeto Agora vamos ver os itens que eu consegui pegar roubando os participantes Mas ainda falta um participante que eu não vi no servidor Eu acho que ele não tem casa Então eu tive uma ideia Mas olha isso, galera É muito item É muito item mesmo Mas eu pensei numa estratégia de pegar um lendário Sim, galera Eu vou conseguir roubar um lendário ainda hoje Bom, rapaziada O Breno quer falar comigo Eu acho que ele descobriu de alguma coisa Mas eu vou tentar reverter essa situação Crazy? E aí, Breno, de boa? Não, e aí? De boa, nada disso não, véi Eu quero saber, Crazy Cadê meus itens que subiu, véi? Itens? Itens? É, Crazy A única pessoa que sabia onde era a minha casa era você E alguns itens meu subiu do baú, Crazy Como assim? Não, não, não Bate não, bate não Fala, fala, fala Ué, te roubaram? Ah, roubaram, né, Crazy Você é a única pessoa que sabia onde é a minha base E não ser eu Tá, eu acho que eu sei quem foi Aham, aham, vai Hoje cedo eu fui falar com o Drank E ele falou que estava procurando você, tá ligado? Aham Aí ele falou Bom, vou dar um jeito de achar o Breno Eu falei assim Cara, normalmente eu só acho o Breno em montanhas Mas eu não sei onde fica Foi isso É o Drank, você é o voando? Tá, e você está falando que ele achou a minha base, o Drank Pode ter sido Porque ele foi a pessoa que estava te procurando aqui no servidor Ó, tá, vou fazer o seguinte Eu vou ir falar com o Drank Se eu ir falar com ele e eu não descobrir nada Eu vou voltar aqui? Tá bom, pode voltar, confia Tá bom, tá bom Beleza, falou Breno Será que ele acreditou em mim, mano? Eu acho que deu certo, cara Agora que eu já consegui despistar o Breno Eu vou colocar o meu plano de conseguir um Pokémon lendário em ação Pro meu plano de pegar o lendário de um participante dar certo Eu vou precisar dessa área plana aqui Aqui no Pokécrias O Iné é o único participante que não tem casa Então eu tive a brilhante ideia Que tal eu fazer a casa dele Em troca nem me empresta o lendário por um dia Só que eu não vou devolver esse lendário Tava só com essa risada que deu vergonha Então pra isso eu já separei alguns recursos pra fazer a casa dele E tal mão na massa Então eu comecei a fazer a casa do Inemafu Eu tentei fazer o mais bonito possível Porque ele é um pouco exigente Mas eu acho que qualquer coisinha vai agradar ele Até porque ele tá sem casa Então se liga nessa casa aqui bonita E essa daqui é a casa do Inemafu, galera Sim, eu acho que ficou bem bonitinha E eu espero que dê tudo certo Pra eu conseguir esse lendário Ele entrou aqui no servidor E eu vou ver se ele tá por aqui no mapa Pra encontrar ele Bom, ele comentou comigo que ia tá aqui pelo espaço Já tô vendo ele Meu Deus do céu Salve, né? E aí, ó O quê? O que que é? Tá inventando Tá inventando Tá inventando Olha, crazy Tá, eu nunca vi esse Pokémon na minha vida Ah, é um Drowned Lugia Eu tive que ir pra uma dimensão específica Pra pegá-lo É sério? E ainda mais Sim, ainda mais ele dropou isso aqui Porque eu derrotei um boss Nossa Oi, Leo, posso te fazer uma pergunta? Tipo É que, tipo Bom, eu passei na casa de todo mundo dando presente E eu acho que você não tem casa É, irmão Eu sou a inimita Eu moro na rua, vivo da arte Você não tem casa? Não Eu só vivo de capturar Pokémons Esse é o objetivo Me tornar um treinador forte Não tive tempo para construções Tá Se você tem noção Eu só tenho uma picareta Não tenho nem machado É sério isso? E minhas Pokébolas são todas compradas Nossa Ah, detalhe Com um bug que eu consegui Quer dar uma olhada? Bug não Desculpa, não é bug É uma estratégia pra você ficar hiper mega super rico Quer aprendê-la? Eu quero, por favor Não ligo de ensinar minhas táticas Primeiro, como você consegue outro boss? Ah, eu faço ali na minha casa Ah, que fofo Vem cá, vou te mostrar como consegue dinheiro, crazy Dinheiro? E você virar Olhe bem Tô olhando Preste bem atenção Olhe bem esse Meow, hein Derrotou Me deu 16.400 Pokédollars O Meow? Por quê? Por quê? Quer entender por quê? Bote um Pokémon seu, por gentileza Ah, Azarok Eu tenho a lixa Ah, então Olha Olha que esse Meow vai virar Tá Olhe bem Vou usar a correta Preste bem atenção, crazy Ah, você quer coisa, hein Oxi Oxi Ah E agora eu te derrotei E bom Ganhei dinheiro com o dinheiro Viu só? Tá Entendi Ganhei mais 16.400 Pokédollars Quer algumas Ultra Balls? Bom, eu aceito Ah, não Verdade, calma Minha casa Verdade Como você sabe que eu vou tirar uma casa? Eu não tenho casa Não, eu não tenho casa Resposta Ah, Preste Vai me dar uma casa? É, eu acho que eu soltei sem querer Ah, tu acabou de falar, velho Quer ir conhecer sua casa? Sim, óbvio Eu não tenho casa Vai ser legal ter uma Tá, vem aqui Me segue Tá vendo já de longe aquela casinha estilosa? Ah, ficou boa, vai Não, eu agradeço o esforço, velho Não, vem aqui Eu te apresento ela por dentro Uma pergunta Eu sou algum tipo de animal? Você botar isso aqui? É um aquário? Não, cara Ah, para, mano Eu quis fazer bonitinha Aí, ó Aí você decora O jeito que quiser Cara, tu não se deu super sininho De colocar alguma coisa aí pra mim Isso daqui é sua casa, pô Você não gostou, não? Não, eu sei, claro Eu sei Ah, bom É que algumas pessoas ganharam presentes Tipo Peripe Master Ball O Breno ganhou um negócio de Trade E você ganhou uma casa Não, assim Eu mando a real Posso falar a real pra você? Hum O teu esforço Muito foda A casa é uma bosta Desculpa Oh, olha quem tá aqui Não, não vou olhar, não Olha aqui Não, é sério, pô É porque você não Ali não faz muito bom de construção Eu também sou ruim de construção, tá ligado? Então eu não tenho como te julgar Mas eu gostei do seu esforço Então eu vou utilizar só por causa do seu esforço Achei legal Valeu Achei tipo, bem Achei bem mega massa a sua parte Olha, esse Pokémon é bem bom, tá? Eu sei Eu posso dar ele pro meu ginásio Qual é a tipo de página do seu ginásio? Olha aqui no meu peito, pô Lotador Ah Eu não lembro se ele é lotador Ele é, né? Ele pega lotador, pô Ele é bem irado esse Pokémon aqui, cara Pior que é Por que você não pega um Cubone pra farmar também? Bom, enfim É... Valeu pela casa, Crazy Não, não, não Não é só isso O quê? É que tipo assim Eu tô fraco aqui ainda Eu só tenho esses Pokémon aqui Deixa eu ver Tá, já entendi onde tu até chegar Tu me deu uma casa E vai pedir ajuda pra eu capturar um Pokémon pra você? Não Aí eu não topo Foi mal, pode cagar a casa Não, 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 não é isso, não É... Eu só ia pedir pra você deixar o lendário comigo por um dia Porque eu consegui... Um dia Pela casa? É, porque eu tenho esse item aqui Com esse item divide... Ah, o XP Tá ativo? Tá Tem certeza? Sim, todos os meus Pokémon tá ganhando XP E eu também tenho isso daqui, ó Ah... Ah, eu coloco no meu mais forte Ah, tá suave Eu te empresto um pouquinho Você me empresta mesmo? Eu vou te... Sim, mano Tu fez uma casa pra mim Tá pedindo um bagulho por um dia Eu tava só tirando com sua cara Eu empresto, óbvio, tá louco? Tu fez uma casa pra mim Pá, agora eu fiquei feliz, hein? Vamos lá no... No Deadpool Tá, vamos lá então Tá vendo? Eu falei pra você que era o Deadpool Não, mas não é o Deadpool, cara Todo mundo sabe que é o Homem-Aranha Cara, tu entendeu assim que eu falei que é o Deadpool É porque eu já tô cansado de todo mundo olhar pra minha casa e falar que aquilo é o Deadpool Sendo que todo mundo sabe que é o Homem-Aranha Seja bem-vinda, minha humilde residência Eu tô ligado, eu conheço ela Aqui desce É, e tem meu laboratório Aham, tô ligado Aqui também desce mais um Aham E era pra ser o final do meu laboratório Só que não tem nada ainda Uh, bananinha Olha Ah, pode pegar se quiser, eu não vou usar não Não, 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 não vou usar um bananete não Ah, perfeito É, bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o lendário, dá pra te mandar Depois de muito tempo de conversa Foi um pouco difícil Mas eu consegui convencer o Inê A me emprestar o Lugia por um dia Mas todo mundo sabe que não vai ser apenas um dia, né? Oh, 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 verdade, peraí Eu quero ver se você é digno antes também de levar o meu Lugia Por quê? Iremos uma batalha Pixelmon Você quer batalhar comigo? Óbvio Tá, mas é que eu não tenho muito Pokémon Tá, eu uso só um Você vai usar só um? É Tá bom E foi nessa hora que eu tive a brilhante ideia Eu escondi todos os meus Pokémons fortes e lendários E deixei apenas os Pokémons fracos Pro Inê me derrotar e pensar que eu tô muito fraco e não tenho nenhum lendário Assim ele ia confiar em mim e deixar o Lugia por um dia E isso deu muito certo Cara, tu precisava mesmo de um lendário, hein? Eu precisava, só pra treinar Bom, boa sorte aí, tamo junto É, nóis, valeu Rapaziada, deu certo Eu ganhei um lendário muito bom E eu não vou devolver isso daqui nunca Nunca, nunca que eu vou devolver isso daqui Cara, olha esse Pokémon Você acha que eu vou devolver? Óbvio que não Bom, rapaziada, vamos ver qual vai ser a reação da galera Eu mandei uma mensagem aqui no WhatsApp E o Inê respondeu muito bravo Literalmente muito bravo E o Kodak também tá um pouco bravo Ainda mais porque eu quebrei a casa dele Então, cara Eu sabia que isso aqui não ia dar bom Eu sabia Agora tá todo mundo bravo comigo Porque todo mundo sabe que foi eu que eu roubei E aí